A Vida Da semana Que já começa Não me venham A arrancar Ao meu sonho De caso Não me venham Recordar Coisas que me deixam Já tenho Pesadelos Também sofro de sonha Já me cai O cabelo Padeço de cólica Como o pó Airado Da noite Eterno Amante Penetrar Atinado Em corrida Constante Essa vida Lá de fora Da só De cor Errante Onde o atropelo Mora O nome é Aliciante Tão bom é Hibernar Mal é Desfarar Quando os relógios Soar Gostam de Bem- intrigued There hei Zay Zay Santa cá Pela Zay LA Cana São dois dias Do fundo do meu regalo Esses sons Impacientes Que me dizem vibrantes Que me espera O trabalho Música Zé, zé São dois, eu compro fora Zé, zé A vida são dois dias Zé, zé Solta cá pra fora Zé, zé A vida são dois dias Zé, zé Zé, zé Zé, zé Zé, zé Zé, zé Zé, zé Zé Zé, zé Zé